Esse é meu rio E agora vamos conversar com ele Ele que foi o comandante da maior locadora do Rio de Janeiro A Super Vídeo E atualmente é o diretor do programa de sucesso do NET26 Gente Carioca O meu, o seu, o nosso diretor Daniel Chinitz Uma loja muito conhecida em Ipanema vai acabar A Super Vídeo Motivo, tecnologia O artigo saiu de uso Vamos conversar com o empresário dessa loja Daniel Chinitz Que pode nos explicar bem Se é uma crise geral O que é Daniel, o término de uma loja Boa tarde Resc Boa tarde telespectadores A Super Vídeo Locadora funcionou aqui durante 33 anos Um maior sucesso Fomos a maior, durante muitos anos A maior locadora do Rio de Janeiro Com o maior acervo do Rio de Janeiro E a tecnologia O advento de novas tecnologias A questão da preferência da mídia Antigamente o filme saia do cinema Ia para a locadora TV a cabo E depois TV aberta Hoje em dia mudou isso O filme sai do cinema Ele vai direto para a internet Às vezes de uma forma até ilegal Às vezes por pirataria Ou por formas legais também Recolhendo os direitos autorais devidos Então isso prejudicou A locadora em si A locadora física As locadoras virtuais Pode ser que ainda aconteçam Hoje em dia está uma coisa mais automática Através de internet Através de TVs a cabo Operadores de TVs a cabo Essa coisa toda Então o que realmente levou A maioria das locadoras do Rio de Janeiro Das grandes cidades a fechar Talvez ainda existam locadoras no interior Alguns lugares que não tem muita TV a cabo Que a antena é difícil pegar Pode ser ainda que existam locadores Não é um grande negócio Pode não ser muito rentável Mas existem as locadoras ainda E aqui nas grandes cidades Praticamente esses locadores acabaram Super vídeo funcionou Como eu disse Durante 33 anos Foi um sucesso Fizemos vários lançamentos De filmes Chegamos a longas metragens A serem lançados aqui Vários projetos Que eu me lembro Filme do Michael Jackson Homem-Aranha Grandes sucessos do cinema Foram lançados aqui na Super vídeo E eventos também aqui Com eventos Eventos culturais Musicais E hoje o mercado mudou A locadora fecha Não é uma questão Da atual situação Da economia do país Não tem nada a ver com a crise política A crise econômica Tem a ver realmente com Forma de se ver O filme em casa Ipanema está com outra cara Várias lojas já fechando E hoje passando em Cobacabana Eu tive que ir lá no posto No Leme Enfim, muitas lojas se fechando também Você acha que o que está acontecendo Com os bairros mais up do Rio de Janeiro Estão sendo trocados os artigos também? É, quando tem uma crise Acontece durante e após a crise Um ajustamento de mercado O que isso significa? Negócios que funcionavam Com pagando um aluguel Que não era compatível Com o negócio Acabam tendo que se ajustar E alguns não conseguem se ajustar Acabam fechando Mas você veja, por exemplo Que tanto Ipanema Como Copacabana Tem um número grande De lojas fechadas Agora, também tem um número Grande de lojas Sendo abertas Há vários negócios Começando aqui mesmo Nesse imóvel Que funcionou A Supervid Foi nosso último imóvel A gente ficou aqui Praticamente 21 anos Vai abrir um outro negócio Que com certeza vai ser sucesso Com certeza vai ter investimento Vai ter Eu não posso adiantar o que é Mas Há um contrato Que eu não posso falar Mas vai ser um negócio bom Um negócio que vai Acrescentar o bairro Que vai melhorar A aparência do bairro Vai melhorar A gama de serviços Para o bairro Vai ser um negócio bom E é um empresário Que está investindo Como ele Volta e meia Abre É verdade que em época de crise Fecha mais do que abre Mas tem muita gente Ainda investindo Na cidade No bairro No país E outro lado positivo Você é diretor De um programa Da maior audiência Do canal NET26 Que é o Gente Carioca É um dos maiores A audiência é muito grande A gente sente isso na rua E o programa Continua? Sim O programa Gente Carioca Continua no ar Continua sendo produzido Pela Supervide Produtora A Supervide Produtora Continua Hoje nós vamos Nós vamos nos mudar Para uma sede No Polo de Cine e Vídeo Que é na Zona Oeste do Rio É longe daqui Longe fisicamente Mas hoje em dia Tudo É muita coisa É feita por streaming A gente tem Trabalhos que a gente Edita A gente fez agora Um comercial Para o cinema A gente editou O comercial Finalizou E foi mandado Via streaming Para São Paulo E em breve O programa Gente Carioca Também vai ser mandado Via streaming Para a NET Rio Que é quem exibe o programa Então hoje em dia Você O estar longe Não é Fisicamente Não significa muita coisa Não adianta você sair de casa Pegar um carro Pegar uma condução Viajar duas horas Para sentar numa mesa E trabalhar no seu computador Que você podia estar em casa Trabalhando Então o que acontece A gente vai estar lá Nosso laboratório vai estar lá Que como a gente tem Um equipamento pesado De A parte de telecinagem De 8 Super 8 16 Parte de slides Tratamento Limpeza de filmes Limpeza de cromos Vai estar lá Na zona oeste E a gente vai ter portador Três vezes por semana Por exemplo Para Ipanema Copacabana e Leblon Vamos ter portador Através de Empresa de motoboy Para o Rio de Janeiro Todo A gente vai continuar Prestando os serviços Que a gente prestava Com o mesmo telefone 22671634 E a gente vai continuar Trabalhando da mesma forma Só não vamos estar Fisicamente em Ipanema E para terminar Você quer um empresário Sucesso Qual é o sucesso Para ser um empresário Sucesso Dedicação Se tiver que falar Uma palavra Dedicação Se tivesse que falar duas Eu falaria Dedicação e dedicação É isso aí Conversamos com o Daniel Schnitz Da Super Vídeo Que vai continuar Produtora E Gente Carioca É um dos grandes sucessos Da NET26 Fernando Resc Chope gelado Mas que volta Fogo E fláfluo Pra mim É sagrado Carnaval É feste Tchau